Ontem à noite, lá no bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina, os moradores acionaram a polícia militar para tentar localizar a família de uma criança que estava perdida pelo bairro, apenas com um brinquedo na mão, desorientado. O menino não sabia dizer quem era e onde morava e a gente ajuda, inclusive o Conselho Tutelar e a polícia, a encontrar a família dessa criança. Com a roupa do corpo e um brinquedo na mão, o garoto, que atende pelo nome de Pedro Lucas, foi encontrado sozinho por moradores do bairro Parque Piauí, na zona sul, que acionaram a polícia ao perceberem que a criança estava perdida. Foi acionado o jacopom, vai chegar até a caixa d'água do Parque Piauí. Eu me deparando com essa criança, já rodando praticamente toda a zona sul e leste, já deu uma merenda para ele, ele se encontra bem. Estamos procurando um abrigo para quem entrega essa criança. Ninguém sabe onde mora e nem os pais. O garoto parecia meio confuso e disse não saber o local onde mora, mas manifestou vontade de ver a mãe. Qual foi a última vez que você viu sua mãe? Hoje. Está com saudade de casa? Estou. Os policiais tentavam buscar um abrigo para a criança, pois o Conselho Tutelar ainda não tinha sido informado sobre a ocorrência. Quem tiver alguma informação sobre a família do garoto deve acionar a polícia através do 190. Pelo para a família nos procurar lá no 6º Batalhão para que a gente faça entrega dessa criança.